Mano, foi fazendo esses personagens malucos que saem gritando, exagerando pra caramba Que eles colocaram minha cara ali, literalmente Cara, no colisão eu tô fazendo esse personagem laranja e é muito legal, cara É muito divertido você poder fazer coisas que você gosta, incrementar nesse personagem Sabe, dá vida a ele, é maravilhoso, cara É tão divertido que, tipo, a todas as cenas que eu faço, elas são muito engraçadas É muito bom, cara, é muito engraçado Queridão, eu não sei se você percebeu Mas eu também não sei onde, porquê e nem quando eu tô O colisão tá vindo e o bagulho vai ser insano, vamos embora E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí